Estadote, o sonho está cumprido. Chegaste ao Major e agora que a euforia do RMR terminou, já estás em modo de preparação, focado no Major, como é que te sentes? Sinto-me muito bem, acho que ter conseguido chegar ao Major é um sonho cumprido, como é óbvio, mas eu acho que a partir daqui também há que olhar para o futuro e pensar mais além do que só ter chegado ao Major e conseguir um patamar mais alto. Eu quero também ir para trás, olhar um bocadinho além do jogo. Há três anos estiveste aqui na RTP Arena, em entrevista com Sara, em que disseste que no início da tua carreira não sentias muito o apoio da tua família. Tendo em conta esse aspecto, tendo em conta a evolução que tu tens tido, quase sempre ascendente, esse paradigma mudou? Acho que não ter muito apoio é um bocado agressivo, mas se calhar estarem um bocado apreensivos com a minha escolha, sim, claramente. Porque também jogava futebol e deixei de jogar futebol e acho que isso aí foi o que se calhar gostou mais à minha família entender e conseguir chegar ao ponto mais alto do SESC, que é o Major. Sem dúvida para a minha família é muito importante, mas mesmo se não tivesse chegado ao Major agora, o apoio da minha família ao dia de hoje é muito bom e toda a gente acredita no meu valor e que posso chegar mais longe, mas ter lá chegado, para mim, não só para mim, mas para todos, é um grande orgulho. Tu falaste do futebol e falaste no significado do futebol para a tua família e uma das coisas que também já falaste no passado era que tinhas uma pessoa muito especial na tua família, que te acompanhava muito no futebol, que era o teu avô. E agora tu, obviamente, deixaste o futebol para poder focar-te no CS. Tendo em conta tudo o que aconteceu, como é que olhas para trás para essa decisão? Se continuas a sentir que foi a decisão certa, se hoje em dia farias uma coisa diferente? Não, eu não me arrependo nenhuma decisão que tomei até hoje. Acho que foi tudo tomado, foi tudo bem pensado. Não foram decisões tomadas só porque me apeteceu. Então, sim, o meu avô foi muito importante na minha vida, não só no futebol, não só de me levar às coisas, etc. Ele criou-me, foi como o meu pai estando longe, ele foi o meu pai, assim, criando. Mas, e na altura que eu decidi deixar o futebol pelo CS, foi numa altura também que ele faleceu e eu perdi um bocado a vontade de jogar futebol, as coisas também já não estavam como eu queria. Então, decidi dar uma oportunidade a esta carreira e, infelizmente, estamos de volta ao caminho certo. E eu acredito que ele há de estar muito contente. Eu também acredito, depois de me desligar o computador 50 vezes e o quadro da luz e tirar-me teclados, acho que ao dia de hoje ele está orgulhoso das escolhas que eu fiz. Ainda agora mais ao jogo e mais à tua equipa, tu também disseste, antes de ingressares nos Movistar Koei, que sentias que não estavas ainda a jogar ao nível que merecias. Sentes que agora ao chegar ao Major é este o teu nível? É este aquele nível que tu sentes que o teu trabalho te trouxe e onde deve estar? Olha, sinceramente, depois de passar ao Major é que eu entendi muita coisa, não só de mim próprio, mas também do que se passava na minha cabeça, do que se passava no meu jogo, do que se passava à minha volta. Não sei, foram tempos muito complicados quando saí do Chó, ainda por cima depois do que aconteceu no último RMR que eu joguei, que não conseguimos a passagem ao Major. Ter havido essa troca e naturalmente ter dado um passo atrás, porque aqui na Cine Ibérica não há oportunidades sem ser só e Koei, neste momento, e antes também já era complicado. Portanto, o Internacional houve oportunidade, mas eu também senti que não estava mentalmente pronto para ir lá para fora e abraçar um projeto em que pudesse correr mal logo à partida. Então, decidi dar um passo atrás e ver como corria, também melhorar não só o meu jogo, mas também eu dentro da equipa, como ser melhor companheiro de equipa, como aportar mais à equipa do que simplesmente jogar. Pai, posso dizer que ao dia de hoje eu cresci muito mesmo este anime na Fordowin e ao dia de hoje eu sinto que sou muito importante nos Movistar Koei, não só como jogador, mas também como pessoa fora do servidor para a equipa. Tu sempre foste, desde o início da tua carreira, agora voltaste a confirmar com a entrada nos Koei que és um jogador muito mediático, talvez dos mais mediáticos aqui na Cine Portuguesa, na Cine Ibérica. Eu queria saber o que é que tu sentes em relação ao que tens feito ao longo dos anos para chegar a esse patamar, se achas que foi algo que foste trabalhando por ti mesmo, se foi algo muito natural para ti, para conseguires, obviamente, toda a gente que é soltador. Lá fora também, vemos agora, muitos fãs de CS espanhol falam muito em ti também. O que é que sentes que fizeste para alcançar esse patamar? Não, eu acho que, para mim, eu acho que redes sociais e isso foi sempre uma coisa natural. Claro que esforcei, em alguma parte, a fazer os tweets de todos, mesmo quando perco, que às vezes não me apetece, mas tem que ser, ao dia de hoje é diferente, mas antigamente, mesmo estando nos offsets, ou numa fordina, ou nos hexagones, eu habito sempre a fazer essa parte e acabou por se tornar uma rotina e ao dia de hoje é natural. Por isso, a parte mediática, para umas coisas é boa, para outras coisas é má, mas hoje em dia, eu sei lidar muito bem com a parte má e que a boa, toda a gente sabe lidar, por isso que a parte má eu aprendi a lidar. E como é que aprendiste a lidar? Como é que foram os primeiros momentos, quando te criticavam mais arduamente e agora se voltar a acontecer, existe alguma forma como olhas para o que as pessoas dizem? Não sei, olha, primeiro que tudo é não ver. Eu acho que, para ultrapassar certas situações, eu prefiro não ver os chatos, prefiro não acompanhar fóruns, não acompanhar certos programas, etc., porque, para mim, pode ter alguma reação que vá acima para mim, não que as pessoas não tenham razão, mas que eu sei das coisas que eu estou a fazer mal e eu não preciso de estar a ouvir das outras pessoas essa parte, porque o meu maior crítico sou eu e, principalmente, a minha família é muito crítica. Eu chego a perder e está o meu pai a ligar para mim e a dizer, mas está sempre morto, está sempre... Pronto, então já tenho que ouvir da minha família, não tenho que ouvir do resto que não me interessa. Então, eu acho que cada um vai aprender a lidar com isso à sua maneira, mas também se eu não for ver, se eu não tiver essa curiosidade, também não vai chatear. Então, hoje em dia, não tenho essa curiosidade, mas também quando vejo, também já não... Interiormente, já não me só busco calor, já fico tranquilo. Ou já brinco a situação. Uma coisa que também tens mencionado, aliás, mencionaste recentemente nas redes sociais, assim que soube qual era o vosso primeiro jogo no Major, contra só que até parece que é algo que estava quase destinado. Falaste também que já tinha estranhado o facto de não se encontrar no RMR e encontrou-se agora neste jogo. Tendo em conta que é o primeiro jogo do Major, é o maior desafio da tua carreira e o primeiro é precisamente contra só, contra os teus rivais aqui da nossa zona. O que é que significa este jogo para ti? É mais um jogo? É um jogo diferente? É um jogo especial? Não, estou bastante tranquilo. Não estou com aquela... Bastante ansioso para o primeiro jogo. Acho que temos tido bastantes oficiais, então isso também... Ainda não pensei bem naquilo. Acho que só quando nós chegarmos lá e for para a coisa, aí é que a situação me vai passar mais pela cabeça, mas ao dia de hoje estou bastante tranquilo. Não queria jogar contra eles, já disse isso muitas vezes, porque é um jogo que não é só jogar o Major, é um jogo entre as colegas, é um jogo de cinema ibérica. Gostava que a gente não se encontrasse, mas também por outro lado já sabia que a gente se ia encontrar de alguma maneira, eu acho que isso estava escrito. Não nos encontrarmos no RMR, encontramos agora no Major, mas estou bastante tranquilo, acho que vai ser um jogo para somente para o pessoal português e espanhol se divertir a ver e ganho o melhor, mas também gosto mais que seja no 0-0 porque ninguém vai sair vitorioso, nem vai perder nada mediante esse jogo. Olhando agora um bocadinho para os esportes no geral, estamos numa altura complicada, não só lá fora, mas também em Portugal, com tudo o que tem acontecido e tu tens sido até bastante focal com todo esse desenvolvimento, dar a tua opinião nas redes sociais e até às vezes na tua stream, se tu começasses a tua carreira agora, ferias alguma coisa diferente daquilo que fizeste até na altura, tendo em conta tudo o que sabes neste momento e tudo aquilo que se tem passado e a falta de oportunidades que cada vez existe, cada vez existe mais? Não, eu acho que o meu processo foi, naturalmente, sempre a evoluir, então, comecei nos Hexagon, depois passei para uns Offset, depois acabei por sair dos Offset e ir para a Fora do Hino, Fora do Hino voltei ao Offset e ao Offset fui para a Araçó e pronto, só a Fora do Hino outra vez e Fora do Hino cai. Eu acho que foi sempre a evoluir, se podia ser mais rápido, podia, mas acho que as bases em Portugal não são, é difícil tu saltares de uma Fora do Hino para uma equipa estrangeira, eu acho que tinhas que ser um, eu acho que os teus próprios jogadores, as próprias equipas estrangeiras não olham para nós, este miúdo tem qualidade, vai meter, por exemplo, olham para um miúdo sueco, por exemplo, toda a gente fala do Nilo, dos Métis, mas se fosse um miúdo de 16 anos a fazer isso em Portugal não iam dizer a mesma coisa, porque é um miúdo português, então, eu acho que aos poucos estamos a mudar, já temos agora jogadores como o Jerks, o Arroz Doce, o Story, três grandes jogadores e que são mais miúdos e aos poucos e poucos, eu acreditava que podiam aparecer mais cedo os jogadores, porque também começam a jogar mais cedo, aos 15, 16 anos já vês aí-me nas equipas, agora, o que me preocupa mais é que não tendo tantos apoios e as pessoas olharem para Portugal e verem só duas, três equipas, é um bocado complicado e naturalmente, quando eu comecei a jogar na altura, havia muito mais equipas, especialmente espanholas, havia bastantes equipas espanholas, então, eu querer jogar também não me importava que fosse uma equipe portuguesa ou espanhola e eu sabia que ia haver alguma oportunidade. Agora, eu sei que os jogadores agora vão pensar mais que não vão ter tantas oportunidades e isso entristece-me um bocado, portanto, eu acho que existe mais qualidade hoje em dia, porque temos sete jogadores portugueses no Major, mas, ao mesmo tempo, existem muito poucas oportunidades ou praticamente nenhuma. Tu foste precisamente a um ponto que eu queria tocar, que era o facto de, apesar das oportunidades estarem a diminuir, temos pela primeira vez sete jogadores, e estou a falar apenas dos jogadores, portugueses no Major, ou seja, tal como estás a dizer, vão ver mais olhos a olhar para aquilo que é o talento português, sientes que isso, a curto e médio prazo, até pode vir a ajudar, como estás a dizer, de outras equipas lá fora, virem buscar os jogadores mais jovens, olhando para os jogadores que podiam ter oportunidades, sei lá, uma pessoa que tu falas muito, o PR, sentes que é alguém que poderá, se calhar, dar um salto agora cá para fora, tendo em conta que há mais mediatismo no CS português? Ah, eu acredito que, por exemplo, o PR, como o Noop, como a Gil, como o Aragorn, ou o Rafa, podiam ter uma oportunidade numa outra equipa lá fora, mas lá está, eu não sei se as próprias equipas lá fora olham para nós dessa maneira, sabes? Eu acho que vão olhar muito mais para um, normalmente agora, por exemplo, um israelita, que tens tido bastantes a sair, ou é olhar para os suecos, olhar para os dinamarqueses, como olham sempre, eu acho que esses jogadores também jogam mais nessas equipas, as equipas que eles têm na Dinamarca e na Suécia, conseguem ter melhores resultados internacionais e acabam por estar mais nos olhos do pessoal lá fora. Nós, por exemplo, eu na Fora do Hino, acho que tivemos uma altura em que tivemos bem lá fora, mas de resto, acho que foi muito pouco o que a gente se mostrou e ao dia de hoje, eu também, eu sei perfeitamente que eles têm mais qualidade do que aquilo que mostram, mas o que mostram, acho que é muito pouco para dar esse salto. Agora, se me perguntar, se individualmente eu acho que eles têm qualidade, eu acho que sim, eu acho que um PR, especialmente o PR, para mim, eu acho que tem, acho que o que ele cresceu desde que eu comecei a jogar com ele nos Hexagorn, até ao dia de hoje, eu acho que é aquele jogador que eu pensei a uma certa altura que não ia conseguir ou que ia ser muito difícil para ele mudar, mas felizmente eu vejo um PR hoje em dia que com essa capacidade de chegar lá fora e fazer um bom papel. Agora se vai ter essa oportunidade, eu acho difícil, mas lá está, eu acho que esses jogadores têm que se esforçar mais ou jogar na FPL-C para se mostrar ou jogar nessas coisas para apater essas oportunidades. Acho que jogando agora, por exemplo, acabam de ficar sem a organização, já estão à procura, vai ser outra vez a mesma coisa, acaba uma equipa faz outra e já vou entrar outra vez no mesmo ritmo, mas eu acho que vai ser muito difícil eles chegarem a outro patamar. Tendo isso em conta, tendo em conta o complicado que está o cenário nacional e ibérico, que mensagem é que deixas para os jogadores jovens que possam estar a começar agora ou já estejam há algum tempo a tentar dar aquele grind, que mensagem é que deixas para eles para alguém queira seguir os teus passos, mas numa altura agora se calhar um pouco mais complicada? Não tenho muitas palavras para dizer para o dia de hoje, eu acho que não podem deixar para trás a vida para jogar CS, isso é impossível. Eu próprio, quando eu comecei a jogar eu tinha um plano B, eu acho que toda a gente tem que ter esse plano B, não podes simplesmente querer jogar CS e isto vai ser a minha carreira, ok, tens de fazer tudo o que é possível na tua vida para o fazer. se tu consegues ser profissional durante o ano, se tens a tua família a apoiar, ok que sejas, mas se tu vais tirar um ano da tua vida para tentar jogar este jogo, para ter a carreira e vais-te prejudicar bastante a tua vida, acho que não deviam fazer isso. eu acho que tem que tirar o tempo possível na sua vida para o tentar, mas ter sempre um plano B, por isso, aos dias de hoje eu vejo muito complicado alguém entrar na Sino Competitiva, portanto, não há apoio, não há organizações que estejam, neste momento, a apostar no CS, espero que entrem mais organizações, eu acho que há organizações com poder que não precisam estar a pagar baluras para ter uma equipa de CS, como tens equipas de FIFA que não têm equipas de CS, que podiam entrar na Sino. Eu espero que isso aconteça porque existe qualidade em Portugal, os jogadores também têm que se esforçar para não ser só aquela coisa de ok, eu vou treinar, têm que se esforçar para também trazer a parte da mídia, essa parte toda. Acho que ao dia de hoje está melhor, acho que os jogadores te dão muito mais a conhecer, mas acho que o meu conselho é mesmo terem um plano B. Se tivesses de olhar para trás e dizer uma mensagem ao estado do passado, de onde estás agora, ou no que é que dirias? Olha, eu diria para pensar mais em mim próprio e não tanto nos outros, porque eu acho que a certa altura eu me prejudiquei a mim mesmo para pensar no coletivo. A pensar assim, eu estava a prejudicar a equipa, porquê? Porque eu estava a deixar de fazer se calhar a minha parte, estava a tentar ajudar mais os outros, então eu deixando de fazer a minha parte a equipa também se prejudicava porque a minha parte era importante. então, ao dia de hoje eu foco muito mais em mim, não foco só na parte de, ok, estamos a jogar mal, mas é porque é que ele está a fazer errado? Não, é porque está a jogar mal, eu posso dar mais, se é que ele está a fazer errado eu posso tentar ajudar de qualquer maneira, mas nunca prejudicando a minha parte. Então, ao dia de hoje eu penso muito mais em mim do que no resto, mas também, eu sei que essa personalidade nunca me vai mudar, porque eu sou um jogador que pensa muito no coletivo e eu não entro no servidor e penso, ok, eu vou fazer a minha parte e o resto que faça a dele e pronto, não, eu sou um jogador muito vocal, toda a gente sabe, eu tento sempre ajudar o próximo, mas neste momento eu preocupo muito mais comigo porque sei que isso vai ajudar muito mais a equipa do que simplesmente estar a tentar ajudar o outro vocalmente e se calhar prejudicando a minha parte. E a saudade do futuro, o que é que dirias? A saudade do futuro, eu digo para ter também paciência, para continuar da mesma maneira que estou, acho que foi como eu disse, acho que cresci bastante fora do servidor, que era importante para mim e não me focar só no trabalho, só no CS, acho que em certa parte houve uma altura em que eu deixei, eu tirei muita coisa da minha vida, deixei de ir ao ginásio, não pensava no que comia, não pensava no meu dia a dia, simplesmente eu acordava, queria jogar CS e jogava. E isso prejudicou-me bastante, ao dia de hoje tenho uma vida muito mais equilibrada, ao saudade do futuro, só digo que independentemente das coisas correrem bem ou mal, a minha vida tem que estar equilibrada e não tentar dar um passo melhor com a perna e manter a minha vida equilibrada, que eu sei que as coisas vão acontecer naturalmente, porque tenho talento, tenho qualidade e o resto vem naturalmente. Saudade, queria só desejar boa sorte para o Major e deixar-te aqui um espacinho, para dar-te umas palavras, se quiseres, para quem te apoia, para as mensagens que tens recebido, tudo aquilo que vai na tua cabeça agora, que falta neste momento, estamos a gravar a entrevista, falta sensivelmente uma semana. Estamos à porta já de iniciar o Major, eu espero sinceramente que nos apoiem, sei que a comunidade portuguesa neste jogo, chegar no primeiro, não vai estar bem comigo e com o gesto, mas eu sei que não é por mal, nós compreendemos, por isso espero que gostem do nosso primeiro jogo, nós vamos tentar mostrar um acesso de qualidade, porque na realidade estamos aqui a mostrar o acesso ibérico, não só o choque com todos os portugueses, mas aqui deste lado também temos a parte espanhola, vamos tentar mostrar a qualidade e mostrar ao mundo que existe qualidade na cena ibérica. De resto, espero que nos apoiem no resto dos jogos e vamos, como eu disse, vamos tentar dar o nosso melhor em todos eles.